para vestir a camisa do Corinthians e a campo, treinar com os jogadores, irmão, é inadmissível. Assim, uma pergunta sincera com relação a isso. Como é que você libera um jogador, Alan, para fazer isso aqui, para estar com a camisa do time, treinando, sem ter um papel assinado? O Flamengo, em tese, o Flamengo não emprestou o Mateuzinho. O Mateuzinho é jogador do Flamengo. Não tinha nada assinado com o Corinthians. Ele não se reapresentou ao Flamengo. Estava treinando no Corinthians, com a camisa do Corinthians, com o time do Corinthians, sem ter nada assinado com o Corinthians, sem ter um empréstimo, sem ter nada, e agora volta. Assim, eu achei isso de um amadorismo tão grande, cara. Por parte do Corinthians, eu não espero nada. Mas eu esperava que, pela parte do Flamengo, o Flamengo tivesse um pouco mais de cuidado com o patrimônio do clube, que é o jogador. O jogador é patrimônio do clube. A gente pode odiar o jogador se lesionando. Exatamente isso que eu ia falar. A gente pode odiar o jogador, mas o jogador é patrimônio do clube. Se esse cara se lesiona lá, o Corinthians não ia querer. Esse cara ia voltar lesionado, a gente ia pagar um ano de salário para esse cara sem jogar. Ah, mas ele está coberto pelo seguro do clube. Porra, foda-se, mas ele não se machucou aqui. Sabe? Assim, eu não consigo entender. E aí, o Braz não falou que agora é uma nova forma de comunicação, que eles vão ser mais diretos, vão explicar melhor as coisas. Seria a primeira pergunta que eu falaria para o Braz. Eu falaria, Braz, o que é que o Mateuzinho foi fazer um mês em São Paulo sem ter um contrato assinado? Confia. O que é que esse cara foi fazer lá, irmão? Confia. Irmão, o que é que esse cara foi fazer lá? É a única dúvida que eu tenho. Que o Corinthians, porra, está enrolando todo mundo. E, cara, o Flamengo também quer se desfazer do jogador, parece, né? Tinha uma proposta do Bragantino, o Flamengo aceitou o Mateuzinho, que não quis ir. Agora aparece esse impossível empréstimo do Corinthians. E o Flamengo libera, libera o cara sem documento nenhum. Não, vai lá, é na confiança, vai lá. Não, pode jogar aí, está tudo certo, sabe? Parece que o Flamengo quer se desfazer do jogador. Mas, porra, espera aí, você tem que ter um cuidado. É patrimônio do clube. Tanto é que pediu aí 11 milhões para fixar o passe. 11 milhões é um dinheiro, filho. Então, assim, a única coisa que eu não entendi nisso tudo foi isso. Como é que o Mateuzinho estava lá no CT dos caras, com a camisa do Corinthians, sem um papel assinado. Sem nada, entendeu? Bom, sobre o Corinthians não tem muito o que falar, né? Acabaram de perder o Lucas Veríssimo porque não pagaram. E aí o Benfica arranjou uma outra venda. E vendeu, porque não tinha nada assinado. Perderam o Mateuzinho agora, porque também de graça tem a injeção na testa, né, irmão? Aí também vocês querem muita graça também. E, pelo jeito, não pagaram o Garro ainda, né? O Rodrigo Garro também não foi pago. E esse eu não sei se ele está treinando lá no Corinthians, né? Eu não vi a imagem dele. Mas, assim, eu acho muito estranho, cara. Eu acho... É assim, é uma bizarrice completa esse caso. Mas o que eu acho mais bizarro é o Flamengo ter liberado o cara sem o papel assinado. Marcão, vamos lá. A proximidade do Braz com o presidente do Corinthians, ela tem que ser citada nesse momento. Porque, assim, essa... Eu não sei nem como é que eu vou denominar isso, cara. Porque eu não sei se é um grau de amadorismo, se é, né, um companheirismo, porra, exacerbado, que não deveria acontecer, porque as coisas têm que ser tratadas de forma profissional. É um atleta do clube, de regata do Flamengo. Uma coisa é você mandar o jogador para São Paulo, Marcão, para fazer os testes. Ó, negociação está no tratamento. As coisas estão ali muito próximas de se confirmar e se concretizar. Precisa fazer o exame médico, ok? Matheusinho, você está liberado oficialmente, pode viajar até o Corinthians, você vai fazer o exame médico. Exame médico é diferente de treinamento. O cara vestir a camisa do Corinthians, ir a campo, treinar com os jogadores, irmão, é inadmissível. É algo assim. Tinha que aparecer alguém do Flamengo para poder explicar, mas está todo mundo viajando, está todo mundo em Orlando, né? É gostosinho. Tem até alguém aqui para explicar esse ocorrido com o Matheusinho. Deveria explicar quem foi que autorizou o Matheusinho a ir. Quem foi que deu a permissão para o Matheusinho vestir a camisa dos caras, sendo jogador do Flamengo? Quem é que responde por isso? Não é o Departamento de Futebol? Não é a figura do vice-presidente Marco Braz? Virou zona? Virou bagunça? Tudo pode? Porque o presidente fanfa de lá é amigo do fanfa daqui? Não dá, irmão. Todo respeito não dá. Virou a casa da mãe Joana. Virou zona essa porra. E não poderia ser dessa forma. Mas, como o clube está a Deus dará, é torcer para que as coisas fiquem, pelo menos na merda que está e não piore ainda mais. Porque, assim, quando a gente acha que nada pode acontecer ou piorar, a gente vê que algo acontece. Que é, assim, inconcebível, com todo respeito. Não é. Aí, a preocupação do Litz lá, com a sensação que o Matheusinho não fosse se apresentar, tem uma notícia agora do Vendê Casagrande, 8h24 da noite. A ideia do Corinthians é apresentar uma oferta de compra ao Flamengo por Matheusinho. 2,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 em metas. Os empresários do lateral trabalham para tentar conseguir reverter a situação. A proposta salarial para o jogador seria para dobrar os vencimentos atuais a ver os próximos capítulos. Então, assim, pode ser que o Corinthians venha com uma proposta aí para o Flamengo para a compra do jogador. Se eu não me engano, o Red Bull tinha oferecido 4 milhões e ele não quis ir. O Flamengo já tinha aceitado os 4 milhões e ele não quis ir. Agora é 2,5 mais 1,5 de metas, né? O problema, o Corinthians está igual aqueles times árabes antigos, lembra? Que a gente vendeu o Hernani, passou 3 anos para receber, teve que colocar o time na FIFA. Cara, eu já não confiava no Corinthians com esse cara aí agora, meu irmão. Pô, diz que vai até mudar o nome do patrocinador, né? Em vez de vai de bete, vai ser vai de blefe. Porque, pô, os caras estão blefando pra caralho. Não tem dinheiro, Marcão, não tem dinheiro. Estão vendendo uma ilusão para todo mundo. E olha que a gente viu o balanço do Corinthians e surpreendeu. A mim e o Marcão, tá? A receita muito alta, né? O Corinthians beirou um bi de receita. A gente estava dando uma olhada aí, Marcão. Eu falei, caralho, Marcão, olha só. A gente está falando que estava tão grande, estava uma diferença tão grande e não está mais não. Ele, como assim, Alain? Eu falei, olha isso aqui. Marcão, não, é mentira. Está errado isso aí. Eu falei, não, Marcão, está aí. Está certo que teve muita venda de jogador. Parece que 300 mil, 300 milhões foi de venda de jogador. Mas jogadores que até agora eu também não conheço e não sei quem foram, né, Marcão? A gente até falou isso. Caralho, são jogadores que esses caras venderam para poder dar esse montante todo aqui. Mas os caras tiveram, né? Porra, quase um bi de receita também. Ah, e aí o Etch está perguntando aqui, e as despesas? Não, ok, as despesas foram altas. Tanto é que, assim, na última linha lá, a princípio ficou 35 milhões. Na última linha, tá? Tinha ficado, acho que, 35 de resultado no final. Então, assim, eles gastam muito. Ok, mas, cara, o cara deram um puta de um salto de receita, tá? Essa é a verdade. Então, a gente até brincou nisso aí, Marcão. Mas não adianta, porque, assim, os caras estão lá, com a caixa d'água enchendo, mas estão com muito furo embaixo. Se eles não conseguirem conter os furos de baixo, não vai adiantar nada. Vai se gastar mais mesmo, mesmo ganhando muito mais, que é o que acontece hoje com o Corinthians. Então, eles ainda não encontraram esse equilíbrio. E pra gente é bom. E agora, botaram o Fanfa lá que vai foder tudo. Pelo que eu tô vendo, esse maluco vai... Se o que já era ruim, vai piorar mais ainda. Porque o Fanfa tá se comprometendo com um monte de gente. Aí você vê, você acabou de falar, eu nem tinha acompanhado isso. Os caras foram lá no Benfica, trouxeram o zagueiro. O maluco conseguiu fazer bons jogos, né? Nós tínhamos uma insegurança muito grande. O Flamengo quis se preservar, e eu concordo com o posicionamento do Flamengo. E tentar se preservar, porque o... Ele ia falar Venâncio, não é Venâncio, não. Venâncio é drogaria. O Veríssimo. O Veríssimo, ele acabou conseguindo ter sequência e realizar até bons jogos. Mas o Corinthians não conseguiu arcar com os custos que tinha. O Benfica foi, tomou o jogador e levou e mandou pra outro lugar. Então, isso que ele tá fazendo agora, tirou daqui, queria o Thiago Maia. Aí, de uma hora pra outra, não vai Thiago Maia. Aí, queria o Mateuzinho. Mateuzinho vai pra lá, treina. E agora, volta o Mateuzinho. Porque ainda não acertou com o Flamengo e os valores. Irmão, tá tudo muito esquisito. Tá tudo muito turvo pro lado dos caras lá, Marcão. Tá. Tá bem esquisito, cara. Eu não faria negócio com o Corinthians, não, cara. Sinceramente. Não é por nada, não. É por medo de não receber, mesmo. Por medo de não receber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho